Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Vocês lembram do motoqueiro que foi assassinado, metralhado lá em Guarapari, um homem trabalhador, rapaz trabalhador, trabalhava no supermercado, foi simplesmente assassinado por um empresário, dono de uma casa de bebida, ele vendia cervejas, vende cervejas. Esse empresário simplesmente foi na feira em Vila Velha, comprou uma arma clandestina e simplesmente metralhou esse motoqueiro de forma fria e calculista. Só pelo fato dele sair de Guarapari e vir em Vila Velha comprar uma arma numa feira, isso significa que não é uma pessoa bem intencionada. O caso aconteceu da seguinte forma, o motoqueiro e o motorista simplesmente se envolveram numa briga de trânsito e essa briga foi se arrastando durante um bom tempo. E aí, segundo a matéria que eu vou ler pra vocês, eles estavam acidentalmente tomando uma cerveja deixa eu tentar esclarecer. Houve uma guerra de trânsito há dois meses, eles brigaram e isso foi se arrastando. O empresário matou esse motoqueiro, um rapaz trabalhador, que tinha namorada, a mãe dele tá extremamente triste, a mãe dele luta por justiça. O empresário está preso, mas essa prisão é momentânea ainda. Mas a família quer justiça pelo assassinato, obviamente. O motoqueiro trabalhador foi simplesmente metralhado e o corpo caiu na rua e simplesmente o motorista do carro quase passou por cima do corpo. Nós vamos fazer a leitura agora e tentar mostrar o vídeo pra vocês desse assassinato em Guarapari. Brutal. Empresário suspeito de matar motoboy? Suspeito não, os vídeos já dizem, ele matou. Ele simplesmente matou o rapaz. Empresário suspeito de matar motoboy a tiros no meio da rua em Guarapari, o Espírito Santo é preso. Diógenes Souza, nascimento de 25 anos, foi baleado na avenida Antônio Guimarães. Testemunhas disseram que o ataque foi motivado por uma briga de trânsito. Essa matéria é de João Brito e Priscieli Venturini do G1 Espírito Santo e TV Gazeta, 13 de 4 de 2022. Quer dizer, tem mais de um mês. Quero mostrar pra vocês o vídeo em que o rapaz simplesmente é metralhado por esse empresário que mata friamente a sangue frio o rapaz. Olha, a moto já está parada. A moto do rapaz já está parada. Esse carro é o carro do suposto empresário. E o corpo do motoqueiro está esticado bem aqui no chão, olha. Aqui o corpo. Vamos assistir de novo esse assassinato brutal que aconteceu em Guarapari. A moto já estava parada, olha. Por que que atira dessa forma tão violenta em cima do rapaz? A mãe do rapaz motoqueiro está muito triste, obviamente. E esse empresário que sai de Guarapari e vem até a Vitória comprar uma arma, não estava bem intencionado. Comprar uma arma sem legalidade nenhuma, numa feira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí já vem a polícia. Vamos assistir de novo esse episódio que é um horror. Então esse caso precisa ser desvendado. E vamos fazer a leitura. Um dia depois de um motoboy ser morto, no meio da rua em Guarapari, na região metropolitana do Espírito Santo, o suspeito de ser o responsável pelos disparos se entregou à polícia civil e foi preso. O suspeito é Rony Almeida Batista, de 30 anos, dono de uma distribuidora de bebidas. Ele se apresentou na Delegacia Regional de Guarapari na tarde dessa quarta-feira, 13. Junto com dois advogados, ele confessou o crime aos policiais. Segundo a defesa do empresário, ele apresentou à polícia a arma usada no crime e se arrependeu. O decreto de prisão temporária foi expedito durante a tarde. O crime atirador voltou para o carro antes de disparar contra a vítima. Foto, reprodução da TV Gazeta. O motociclista Diógenes Souza, nascimento de 25 anos, foi baleado no meio da rua na Avenida Antônio Guimarães, em Guarapari. O crime foi registrado por uma câmara de vídeo monitoramento na região por volta da 16h40, na terça-feira, 12. Testemunhas disseram que o ataque foi motivado por uma briga de trânsito há dois meses antes da morte. O início do vídeo mostra a vítima discutindo com o motorista de um carro branco em determinado momento da briga. O criminoso... Então, vamos repetir esse pedaço. O início do vídeo mostra a vítima discutindo, de ordem, discutindo com o motorista de um carro branco. Em determinado momento da briga, o criminoso foi para dentro do veículo e, em instante depois, atirou contra o Diógenes, que caiu. Já com a vítima no chão, o criminoso disparou outras vezes. É muita raiva. É muito ódio. Enfim, a mãe, nesse momento, pede e clama por justiça. Precisamos descobrir por mais detalhes. Por que que essa briga se estendeu durante tanto tempo? Por que que ficou dois anos, ficou dois meses brigando por causa disso? De quem é a culpa? Nós sabemos que, ultimamente, muitas pessoas estão andando de moto, muitas pessoas estão despreparadas andando de moto, por aí, e nós precisamos dobrar a nossa atenção. Não estou dizendo que o Diógenes não sabia andar de moto. Por que que o Diógenes foi discutir com o empresário? Qual relação que eles tinham? Porque se eu brigo, porque se eu tenho uma briga de trânsito com a pessoa, eu não quero ver mais a pessoa. Eu me afasto e não quero ver nunca mais a pessoa. Muito estranho esse contato entre eles. Uma briga de dois meses de trânsito, por causa de uma seta mal dada, segundo a imprensa. Alguém deixou de dar seta no trânsito. Há uma colisão, há um acidente. Esse acidente se arrasta durante dois meses. E depois, em outra ocasião, eles se encontram em um determinado lugar. A vítima vai conversar com o assassino? Que contato é esse? Que confiança é essa? Que eu vou ter nesse homem que me provocou um acidente no meio da rua? Por que que a vítima, o motoqueiro, foi conversar com o assassino? Qual é a relação dos dois? A moto já estava parada quando o assassino chegou. A moto estava parada, então o assassino estava perseguindo o motoqueiro, indo atrás dele. Ou alguém do bar avisou para o assassino que o motoqueiro estava lá. Muito estranho. Está certo que Guaraparia é uma cidade pequena, mas se encontrarem assim, vítima e assassino, no mesmo local? Ou o empresário perseguia o motoqueiro? Porque moto parada, o motoqueiro desce do carro, o motoqueiro desce da moto, já estava com a moto parada, chega o carro branco. Eles vão discutindo, que encontro foi esse? Quem foi discutir com quem? Quem foi falar com quem? Enfim, nesse exato momento, a única certeza que nós temos é a morte do motoqueiro tão jovem, que deixa a mãe sofrendo, deixa a família sofrendo, deixa a namorada sofrendo, porque ele tinha namorada. E era um rapaz trabalhador. Pensou-se até em algum tipo de dívida, mas não. Realmente foi um assassinato produzido pelo empresário, que de forma covarde matou um trabalhador, um motoqueiro. E o pior de tudo, um empresário, sem limites, porque saiu de Guarapari, veio até Vila Velha, comprou uma arma no mercado paralelo, comprou uma arma de um bandido, para cometer o crime. Então esse homem já merece ser preso pelo fato de ter comprado uma arma de um bandido. Porque quem vende arma é bandido. Quem vende arma de forma fraudulenta, sem a legalidade, é bandido que vende arma. Então o empresário já pode responder por porte indevido de arma. Segunda matéria. Segunda matéria. Bom, eu lamento, Vila Guarapari a cada dia que passa, mais violenta, mais perigosa, meus pêsãos, a mãe do rapaz, motoqueiro, que perde o filho assim, de forma brutal, assassinado em praça, enfim, em via pública, em plena Guarapari, a sangue frio, a arma foi descarregada em cima do rapaz, com muita raiva, com muito ódio. Então a polícia tem que descobrir quem foi que vendeu a arma para ele, por que que ele saiu de Guarapari para comprar essa arma, se ele estava em condições de dirigir o empresário, e por que tanta raiva do motoqueiro. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga. E por que ele saiu de Guarapari,